Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Não é como o Ilé, o meu desejo de amor Tentei várias vezes, mas não me causa calor Não quero fazer nada escondido Só quero ter um amor lindo e digno Eu sou humano e deixa viver Só quero ser feliz Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Não é como o Ilé, o meu desejo de amor Tentei várias vezes, mas não me causa calor Não quero fazer nada escondido Só quero ter um amor lindo e digno Eu sou humano e deixa viver Tá legal, tá legal Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Quero beijar gostoso fazendo amor Vou enfrentar preconceitos, mas ser feliz eu vou Eu quero beijar gostoso fazendo amor Vou enfrentar preconceitos, mas ser feliz eu vou Eu quero beijar gostoso e sabe fazer amor